Música Sou Amaury Alves, diretor da AT Comunicação e Produção especializada em comunicação com sensibilidade e emoção Música Nossa linguagem é simples e direta Ela muda comportamentos e atitudes Que me enxergo! Falando ao coração Informamos e estimulamos as pessoas através da emoção De que gênero? Com uma linguagem lúdica e eficiente Com sensibilidade Com arte Com emoção E dessa forma funciona? Sim! Funciona com resultados positivos para todos os envolvidos Música São muitos anos atendendo grandes empresas como Petrobras, Transpetro, Unilever, Holcim, Vale, Avon, Usiminas, Sesc, Sese, Governo do Estado de São Paulo, Prefeituras, Agências de Publicidade Música Produzindo treinamentos, vídeos, filmes, animações, espetáculos, jogos, sensibilizações, revistas, eventos Música Mudando comportamentos Estimulando reflexões Valorizando a vida Conheça o que a AD Comunicação pode fazer por sua indústria O que pode fazer por seu shopping O que pode fazer por sua escola Ou pelo seu projeto de cultura AD Comunicação Mudando comportamentos Valorizando a vida Música Mudando comportamentos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto